Ficou a Ana Filipa, número 4. Em terceiro lugar, ficou a menina Valguiria Pizarro, número 2. Em segundo lugar, ficou a Mariana Mel. Em primeiro lugar, ficou a Ana Filipa. Agora, a gente vai ficar a menina Valguiria Pizarro. A gente vai ficar a menina Valguiria Pizarro. A Ana Filipa vai ficar a menina Valguiria Pizarro. Aplausos 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 Aplausos